ditados populares top 3 ditados populares eu não sei fazer eu não sei se o péssimo para ditado popular eu não consigo não decora nenhum ditado popular tem muito ai eu tenho eu tenho eu tenho olha é mais fácil caçar moscas com mel que com vinagre nossa você mora aí como é minha mãe fala isso é bem maquiavélico talvez é tipo assim olha você tem que tratar bem as pessoas mesmo que elas estejam te tratando mal é uma mensagem por outro lado eu gosto daquele mantém seus inimigos perto é tipo isso eu gosto daquele tá fingindo tá fingindo de defunto para comer o coveiro é legal eu gosto quando um não quer dois não brigam é sabedoria né faz parte pacífico paz e amor e formiga quando quer se perder cria asa eu adoro esse é bom não me subestime é tipo assim a fã Nikita tá lá toda boazinha mas aí né você vê ela tá depois fazendo uma merda lá formiga quando quer se perder quem quer fazer merda dá um jeito tá tá se perder na vida cair na vida achei que é quando ela se perde o caminho ninguém faz merda desavisar quem quer fazer merda faz essa é boa eu gosto de quem tem boca vai a roma acho que é bom esse é legal é tipo se vira é se vira e porque quem tem boca vai a roma ninguém sabe não é que tem também a versão paralela que fala que vai a roma não é que é nada da terra da calabresa aí é não é que é quem tem boca vai a do verbo vai a roma você critica roma né é político olha nunca militou tá militando militou hoje eu vim que vim você tem mais dois ou só tem esse eu gosto muito do Deus não dá asa pra cobra também é da invejosa fala assim olha lá o carro dela é Deus não dá asa pra cobra senão eu teria um carro desse também eu com dinheiro pra comprar esse carro tinha comprado três não tem o ditado clássico que é quem tem cu tem medo esse é o mais claro e esse ele permeia 100% dos brasileiros porque todos temos cu então assim vai passar por todo mundo une as pessoas olha eu fui meus três em terceiro lugar eu gosto de pau que dá em chico dá em francisco essa é sua cara eu gosto desse porque traz aqui uma coisa do da violência né que tem contra as pessoas na criança dos anos 80 na criança dos anos 80 bate no chico bate no francisco serve pra todo mundo não vai ter ninguém especial e segundo lugar esse aqui eu acho poético por fora bela viola por dentro pão bolorento nossa isso aqui bem mineiro é tipo bonitinha mais ordinária é exatamente por fora bela viola olha que composê dessa pessoa mas por dentro golpista pão bolorento olha que alma morfada muito vocabulário e em primeiro lugar quem pariu matheus que o balance nossa nossa é isso é isso é bíblico o que significa esse problema é seu problema é se você que teve um filho essa pica é sua essa pica é sua nas ruas é conhecido como essa pica é sua o problema é teu a pábola até já cantou também